E aí pessoal, tudo bem? No Aprendiz de Feiticeiro de hoje, eu tô trazendo um truque super legal e que você vai precisar usar apenas uma nota de dinheiro de qualquer valor e uma moeda. Mesmo assim, você vai deixar seus amigos super empregados tentando entender como você conseguiu realizar mais essa proeza. Fique de olho! Chegue pra seu amigo e lance um desafio. Diga que você duvida que ele consiga equilibrar uma moeda na borda de uma nota de dinheiro. Entregue a ele a nota e a moeda e mostre o que você quer que ele faça. Certamente, seu amigo vai tentar algumas vezes e não vai conseguir. Provavelmente, em determinado momento, ele vai ter a ideia que a maioria das pessoas tem. Ele vai dobrar a nota e vai colocar a moeda em cima dela. Nesse momento, você entra falando Parabéns, você conseguiu. Mas isso qualquer pessoa faria. Eu queria ver se você ia conseguir fazer magicamente, dessa maneira. Então você pega a nota de dinheiro, ainda com a moeda em cima dela, e vai abrindo lentamente, mostrando que a moeda continua equilibrada no topo da nota. Para deixar todo mundo de queijo caído, você ainda suspende a nota com a moeda equilibrada, fazendo o impossível acontecer bem diante dos olhos das pessoas. Termine jogando a moeda em cima da mesa e mostrando imediatamente os dois lados da nota, provando que não tem absolutamente nada para ser escondido. Para realizar esse truque, comece desafiando seu amigo a equilibrar a moeda em cima da nota. Certamente ele não vai conseguir e vai dobrar a nota para resolver o desafio da forma mais fácil. Se por acaso ele não tiver a ideia de dobrar a nota para equilibrar a moeda, dobre você mesmo e diga que ele poderia ter feito daquela maneira. Diga que a maioria das pessoas dobra a nota para resolver esse problema. Continue dizendo que isso não te surpreende. Fale que você esperava que ele fosse equilibrar a moeda magicamente. Então com a moeda ainda em cima da nota dobrada, você abre a nota lentamente e mostra que a moeda continua equilibrada, mesmo com a nota totalmente aberta e suspensa. O segredo desse truque é bem simples. Ele simplesmente não tem segredo. Se você colocar uma moeda em cima de uma nota dobrada e lentamente abrir a nota, incrivelmente, a moeda vai ficar equilibrada dando a impressão de um efeito mágico e impossível. É claro que você deve treinar um pouco antes de se apresentar. Afinal de contas, só a prática traz a perfeição. Termine de apresentar um truque jogando a moeda na mesa e mostrando que não tem nada escondido na nota, que nessa altura do campeonato, é o que todo mundo está pensando. Não conte o segredo para ninguém. Coloque a nota e a moeda no seu bolso, dê uma risadinha e diga que tem coisas que só consegue fazer quem tem poderes mágicos. Bem legal, né galera? O mais doido desse truque é que ele é um truque que não tem segredo nenhum para esconder. Se você fizer tudo exatamente como eu falei no vídeo, ele simplesmente vai dar certo. É claro que você deve treinar bastante antes de apresentar ele por aí. Quanto mais treinamento, melhor para você. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É como eu sempre digo, quanto maior o canal do Valentim, mais fácil de trazer coisas novas e legais para vocês. Valeu galera, tamo junto e até a próxima.